Olá galera, a gente está aqui no restaurante italiano, eu, Vinícius, minha mãe e meu pai. Fala pessoal, eu estou aqui no canal Nossa Vida na América, não se esqueçam de se inscrever no canal do meu filho, ele é sangue bom, boa glória. A gente caminhou bastante hoje, a gente passeou muito, a gente foi lá em Jamestown, na terra da Pocahontas, na verdade a gente não foi lá não, vocês vão estar vendo o vídeo aí logo logo, eu tentei editar o vídeo, só que o computador não está cooperando comigo, não tem som, o áudio foi cortado, então não deu para colocar o vídeo, Eu queria, já era para ter colocado o vídeo ontem, eu ia botar outro vídeo hoje, acho que esse vai no lugar do vídeo que eu ia fazer hoje, a gente vai colocar o vídeo do nosso passeio com o Paulo e Rosemary, Lucas Delícia, Vanessa e eu, então aguarde aí o vídeo logo logo do nosso passeio, muito legal aqui, está muito quente, quase 100 graus hoje, a gente fez exercício dobrado hoje. A proximidade lá para os 80 e poucos por cento, difícil de respirar, mas, mesmo assim estava muito legal, estava muito legal, cidade histórica né mano, é, muito bonitinho aqui, muito legal, tudo perto, o que eu mais achei, você saiu daqui, você saiu daqui ali, 10 minutinhos, a gente estava parecendo o Jazz, não parece Merlin, Merlin, tudo longe, Então para chegar aqui foi 3 horas e pouca da casa da minha mãe, mais 4 horas da minha casa, então 7 horas e meia até a minha casa daqui, é, 7 horas arredondando, estamos longe de casa, vou ficar aqui até quinta-feira né mano, depois a gente faz, 2 horas e 40 minutos, para cá foi um pouco mais, para no trânsito, 2 horas e 40? 2 horas e 40 né mano, 2 horas e 45 a gente lhe fez, estava livre, livre aí no trânsito, É muito bonitinho, mas para vinho, a gente pegou aí, a gente ouvi não, é express, estava livre, já falei né, quando voltar, não sei se eu vou mostrar a comida, eu vou cortar o vídeo aqui, mostra a comida Felipe, mostra a comida, eu estava pensando em upload já agora, não tem nem internet até aqui, aqui tem internet, Wi-Fi é, só pedir, já manda o vídeo direto, e dando gol, não, mas se ele estiver em duas partes não tem como, ah é? Dá para juntar? Não é, mistério, não, mas é isso, as minhas férias continuam, a luta continua, que luta, é amor, fala alguma coisinha, até mais gente, que Deus abençoe, até mais o que? Eu não falei para você dar tchau, eu falei para você falar alguma coisa, como é que estão sendo suas férias? As férias estão sendo muito boas, está na minha companhia, está ótimo, não está ótimo não, está um espetáculo, É um espetáculo Calma e o papai aí, né? É, muito legal, cara, deixa eu parar para pensar assim, isso aí é igual a, sabe aquela oportunidade, uma em um milhão? Sim Estar com vocês, os meus pais, o mesmo, aqui, né? Os pais dela não estão aqui, porque os pais dela estão um pouco cansados, queriam ficar sós, sós, no apartamento, estão meio cansados Estou brincando, eles ficaram com o Lucas para a gente, o Lucas está dormindo É verdade O Lucas, o Lucas é muito, na cabeça, quase nove horas da noite, senão o Lucas não ia aguentar É verdade, eles queriam ficar com o Lucas Eu acho que nada Eu saí lá, o Paulo estava botando duzentas fotos no Facebook Com um hot cap, o telefone aparece Quarenta megas Quarenta megas? De velocidade Nossa, eu estou com um megas Paradinha que a gente deu para um sábado Lá no Tires, isso foi só a saladinha Oito e noventa Bom, mas é isso, galera Boa Acho que a salada chegou Eu tenho sempre a impressão de que a comida lá do Tires é muito ardida Não, mas tem só um boquete Olha, a saladinha Obrigada 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 Essa é a vanilhice da sua salada Obrigada Obrigada Acho que eles iam ficar só com a salada, galera Obrigada Aqui não existe miserabilidade A pesadinha A gente tinha aqui, estava uma delícia Ok, agora sim, amor Dá tchau Beijo Não, a comida não chegou Ah, mas eu não vou esperar a comida chegar Há muito tempo A saladinha tem a mãozinha Vocês fiquem com a salada Eu boto uma foto da comida no Facebook Para vocês que me acompanham no Facebook, é claro Tchau, galera Um abraço Tchau Ô, Glória